Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Todo mundo já sabe que a atriz Gina Carano foi demitida da Disney e entrou com um processo contra a empresa apoiada por ninguém menos que Elon Musk, o dono do X barra Twitter. E agora a moça tá mais perto do que nunca da vitória com a revelação de uma entrevista feita pelo jornalista James O'Keefe com um executivo da Disney que confirmou o que a gente já sabia. A empresa contrata pela cor da pele e outros fatores, mas não pela competência. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda muito. Beleza? Então vamos trabalhar. Gina Carano tava com a vida ganha. Ela tava bem como a rebelde Cara Dune de The Mandalorian. Ela deu algumas declarações no Twitter que a Disney não gostou. E aí ela foi demitida. Pra saber mais sobre isso, as informações estão espalhadas pela internet, é só vocês darem uma pesquisada. Tem muita coisa lá que eu não posso falar aqui, tá? Então dê uma pesquisada lá. Indignada, ela procurou a justiça e teve o apoio explícito e financeiro de Elon Musk, que tá pagando a conta pra ela conseguir aquilo que lhe era de direito. Entre as muitas provas juntadas ao processo, uma declaração se destacou. Abre aspas. Isso chamou a atenção do jornalista investigativo James O'Keefe. Dias atrás, ele expôs provas contra a Disney, escancarando as práticas flagrantemente ilegais de contratação e políticas de DEI. Pra quem não sabe, diversidade, equidade e inclusão. Políticas essas da empresa que destruíram a marca Disney aos olhos dos clientes do mundo todo, bem como o valor das ações. Muito do que eu vou falar aqui já é de conhecimento de muita gente que acompanha a Liga Nerdola, que acompanha aqui o canal. Porque a gente vem fazendo essa cobertura e documentado essas coisas faz tempo e nada disso recebeu a atenção merecida da grande mídia, que vem acobertando o CEO da Disney, Bob Iger, a cada passo do caminho, mesmo com a empresa indo pra vala depois de todos os flops que vêm acontecendo. E é isso que torna esse caso tão importante, porque o Iger é criticado de uma maneira que nunca foi antes. Dizer que a Disney teve cinco anos tumultuados seria um eufemismo. Grandes facaços de bilheteria, uma batalha perdida com o estado da Flórida e ações com alguns dos piores desempenhos de Wall Street. Quase todas as falhas recentes da Disney são resultado de Bob Iger e seus comparsas na Disney, que estão tentando forçar políticas progressistas de DEI em todos os aspectos do vasto império de mídia da empresa. O público em geral não tá familiarizado com tudo isso porque a mídia manteve ele longe do assunto. Só que dessa vez a grande mídia não pode se esconder atrás da desculpa de que esses youtubers usaram fontes anônimas, então não vamos tocar na história, porque a fonte aqui é um executivo da Disney diante de câmeras. Dessa vez a fonte é Michael Giordano, um executivo de alto escalão e negociador da Disney que revela tudo com uma câmera oculta, pensando que tá numa reunião, e isso é um pouco mais difícil de ignorar. Então vamos ver o que ele tem pra dizer, começando com as práticas de contratação ilegais e discriminatórias da Disney. Eles passaram por cima de uma pessoa qualificada, que era meio negra, pra uma promoção porque não parecia negra o suficiente. Queríamos contratar alguém pra um departamento há alguns anos que era meio negro, mas não parecia negro. E houve um executivo criativo que disse, não, isso não vai funcionar. Eles queriam alguém que parecesse de uma certa maneira e ele não iria trazer isso pras reuniões. Parece que em algum momento vai haver um limite. É assim que parece por causa de uma palavra que eu não posso usar aqui, e isso é um advogado falando. Fecha aspas. Então como a Disney explica essas práticas discriminatórias? Eles usam códigos. Abre aspas. Acredito que existem palavras código e chavões aceitáveis usados pra explicar o que estão procurando. Eles podem dizer algo como, olha, não estamos procurando os suspeitos de sempre pra esse trabalho. Então não é algo legalmente acionável. Mas todos sabem o que isso significa. Eles ouvem isso o tempo todo para escritores e atores, como, estamos procurando contratar escritores e atores que tragam diversidade e não estou procurando trazer mais clientes que sejam brancos. Pra qualquer idiota útil por aí que pensa que DEI significa mais assentos na mesa, não significa e nunca significou. Fecha aspas. O que você acabou de ver foi a verdade oculta do DEI na prática. A contratação não é mais feita por mérito, mas literalmente pela cor da pele do candidato ou pelo gênero. E quanto mais fluido isso for, melhor. Mais pontos pro executivo que fizer a contratação e um bônus maior pra esse executivo. E isso não é verdade só na Disney, mas em todo o setor corporativo. Principalmente o setor corporativo americano, onde agora é quase impossível pra candidatos que não se adequarem ao DEI, conseguiriam empregos. A Disney foi exposta, mas eles estão longe de serem os únicos. O que a gente realmente lamenta é que quem mais sofre com isso são as mulheres e pessoas de cor que realmente têm mérito pra estar nos seus cargos e que merecem seus empregos. Porque quem tá do lado de fora não tem como saber se eles são realmente qualificados pra estar lá, ou se são só mais uma das muitas contratações flagrantes de diversidade enquanto afundam a empresa porque não são qualificados pra realmente fazer o trabalho que no papel foram contratados pra fazer. Mas vamos seguir a narrativa do entretenimento da Disney. Michael Giordano segue dizendo, abre aspas, Além disso, sempre que a Disney altera a raça ou o gênero de um personagem estabelecido, os defensores rapidamente apresentam a desculpa de que simplesmente contrataram a melhor pessoa pro trabalho. Abre aspas, não, não contrataram. Acho que há momentos em que isso é tão óbvio que é o foco. Temos muitos programas onde estamos escalando e dizemos, sim, nem vamos considerar certas pessoas pra isso porque precisamos que o papel seja diversificado. Então é intencional que eles só procuram candidatos diversificados para os papéis? Sim, certamente há a crença de que é bom pra sociedade, mas também há a crença de que vamos ganhar mais dinheiro se atrairmos uma variedade maior de pessoas e isso é bom para os acionistas e a diversidade ajuda com isso. Eu acho que a Disney faria isso de qualquer forma, independentemente. Nota que ele disse ali, primeiro ele usou a desculpa de que a diversidade forçada é boa pros negócios e pros acionistas, mesmo que agora a gente tenha anos de dados que demonstram que não só isso não é verdade, mas pelo contrário, a diversidade forçada é um eliminador de marcas certificado. Eles fariam isso de qualquer forma. Mas por quê? Isso provavelmente tá acima desse cara, mas é onde você precisa olhar pra entidades como BlackRock, Vanguard e State Street, que protegeram e habilitaram Bob Iger a cada passo do caminho. Mas de novo, isso tá acima desse cara. Abre aspas. De novo, ser talentoso e saber o que tá fazendo não é mais requisito. Enquanto, literalmente, qualquer pessoa que não seja um homem branco, hétero, é a qualificação. E isso é especialmente verdadeiro no lado corporativo, algo com que o Mr. Jordano tem experiência pessoal. Abre aspas. Agora estou meio passo abaixo de um chefe de departamento. Tenho uma equipe sob meu comando, mas não supervisiono um departamento inteiro e gostaria de supervisionar um departamento inteiro, seja na Disney ou em outro lugar. Aí a interlocutora pergunta pra ele se ele acha que vai ter oportunidade na Disney. A resposta é, abre aspas, não tenho certeza, pra ser honesto com você. Acho que estou bem preparado pra isso, estou bem posicionado pra isso, mas no que diz respeito a Disney, sou um homem branco e isso não é o que eles estão procurando promover no momento. Fecha aspas. Na verdade, Michael experimentou a discriminação da Disney contra homens brancos em primeira mão. A interlocutora perguntou se ele achava que as políticas de EI tinham muito a ver com isso e ele respondeu, abre aspas, não muito, mas tem algo a ver, realmente. Sim, em algumas ocasiões eu fui considerado pra empregos internamente contra pessoas que têm menos experiência do que eu e, sabe, o que aconteceu? Em um ou dois casos fui informado muito explicitamente que era por isso. Bem, quer dizer, toda empresa há 11 anos então tem amigos no RH e amigos em outros lugares. Eles me disseram que não estavam considerando qualquer homem branco pra certos cargos. Isso não é o que eles querem. Fecha aspas. Segundo Jordano, é justo dizer que a Disney pensaria, não queremos uma pessoa branca pra esse papel? Abre aspas. Sim. Acho que eles são muito cuidadosos sobre como eles enviam essa mensagem, porque eles não querem ser acusados de discriminação em qualquer direção. Mas certamente houve momentos em que, sabe, há maneiras de dizer. Não vamos contratar uma pessoa branca pra esse papel. Às vezes é explícito, às vezes não. Eles seriam muito cuidadosos sobre como enviar essa mensagem, seja em reuniões ou por e-mail, o que quer que seja. Essa empresa precisa de uma intervenção governamental e, além disso, os acionistas precisam processar, porque cada dia que a Disney é gerida por executivos que não foram contratados por serem os melhores para o trabalho, Bob Iger e todo o seu conselho violam suas responsabilidades fiduciárias para com os acionistas. Fecha aspas. Aí a gente se pergunta, como isso está funcionando pra empresa? O DEI está funcionando? Nos últimos cinco anos, o índice S&P subiu mais de 88% e a Disney caiu quase 30%, tornando essa marca, que um dia foi uma das maiores do mercado de entretenimento, se não a maior, transformando ela em uma das maiores decepções de Wall Street. Sim, o desastre que a Disney se tornou é provavelmente exemplo mais flagrante do que acontece quando você prioriza DEIs sobre talento, criadores de conteúdo e executivos que realmente sabem como construir valor. E essa foi só a primeira parte. James O'Keefe prometeu mais uma, pelo menos. À medida que as coisas forem andando, a gente vai trazendo mais informações pra vocês. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Bate com o que a gente tem visto da Disney nos últimos anos? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Daqui a pouquinho, às 18 horas, a gente vai ter a nossa live especial de aniversário. Quero ver todos vocês lá. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Dá essa moralzinha pra gente chegar nos 10 mil inscritos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.